Aposentados e pensionistas do INSS têm até amanhã, dia 30 de dezembro, para renovar a senha. O recadastramento é necessário para continuar a receber o benefício e deve ser feito na instituição em que o segurado recebe o pagamento. É preciso levar um documento de identificação com foto, como as carteiras de identidade, de trabalho ou de motorista. Caso esteja impedido de ir à agência bancária, o beneficiário deve ter um procurador devidamente cadastrado no INSS. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, informou que os bancos não terão expediente ao público na quarta-feira, dia 31.